O que é a Fátima? O que é a Fátima? Menina, top, top, top. Top, top. Então a Fátima hoje traz-nos dicas sobre o Natal. Que dicas são essas, Fátima? São dicas para sobreviver ao Natal, porque o Natal é uma coisa muito cansativa. Muito desgastante. É, também é desgastante, porque olha, eu ando tanto de um lado para o outro, eu ando tanto, 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 com as tantas olhos, já dei cabo de três pares de sapatos de tanto andar, tanto está desgastada. Coitados dos sapatos. Portanto é uma coisa mesmo desgastante mesmo. Então a Fátima tem o segredo para que esta seja uma época menos caótica e com mais harmonia? Eu tenho, assim, umas dicas, não é? Como, por exemplo, a gente nunca deve usar as árvores, os pinheiros, para fazer árvore de Natal. Estão a perceber? Porque o que é da Terra pertence à Terra e a Terra precisa das árvores. Ah, não sabia. Não sabia que a Fátima se preocupava com o ambiente. Ah, não é mesmo. Não me preocupo por quê? Por acaso até me preocupo muito com o meio ambiente. Agora vai ser com essas bocas fuleiras é que está a causar aqui mau ambiente. Desculpe, Fátima, não foi sem intenção. Só não estava à espera de haver preocupada com o oxigênio produzido pelas árvores. E por acaso isso não me preocupa mesmo? Ah, não. Claro que não, oh, João. Oh, se fosse... Olha, quando a árvore é cortada, não é? Quando cortam as árvores, o que é que me faz falta? Aquela sombrinha. Aquela sombrinha que só uma árvore pode fazer, não é? Quando está muito sol, aquela sombra de frescura. Aí é que está o grande problema. Aí estou a estar à sombra, não é? Desculpe, Fátima, mas eu não concordo nada. Desculpe, lá o mais importante de uma árvore é o oxigênio. Isso é que é importante. Homem, oxigênio é o que não falta para aí. Está a perceber? Claro. Olha, só à beira de minha casa tem lá uma farmácia que aquilo... Vendem lá, como é que se diz? Aquelas bombas de oxigênio, até botijas de oxigênio, está a ver? Agora digam-me uma coisa. O que é que é preferível? Andar com a bomba e com a botija atrás ou com a árvore às costas? Oh, oh, oh. Oh, Fátima, mas se precisar de oxigênio, eu dou-lhe um beijo. Fica logo oxigenada. Bah, o que é que quer termos a tarde? Olha ele com estas coisas. Você anda uma galera ao tempo. Não, não. É eu ando a manjá-lo. Anda a manjá-lo. É qualquer dia você olha para o lado e já foi. Bem, que outras dicas tem para este Natal? Interessa-te por presentes solidários, por exemplo? Olha, eu já me interessei. Para ser verdadeira, já me interessei. Agora não me interesse muito porquê? Porque o ano passado, eu sou uma pessoa muito solidária porque eu gosto muito de dar o que é meu. E então, o ano passado, eu vi um chavalito na rua e, como levava bolas, eu dei-lhe uma bola. E ele disse-me assim, ah, eu queria esta bola, mas era autografada por Cristiano Ronaldo. E eu pensei, quer dizer, eu fiquei na... Para não dizer mais nele, eu fiquei coisa, não é? Fiquei no chão, não é? Fiquei sem chão. Porque uma pessoa está a ser simpática e depois foi falta de agradecimento, não é? Não, então, o jovem queria uma bola assinada por o melhor do mundo. Isso é normal. Não acha que é normal um rapaz querer brincar com bolas? Acho que é normal ele brincar com as bolas e ter as bolas. Mas agora, quer-se dizer, uma pessoa é presa por ter e por não ter, é presa por dar e por não dar. Quer-se dizer, então já o meu papi dizia que quem caça com o cão não caça com o gato. Não, quem não tem cão caça com o gato. Não, isso é para outro tipo de caças. Eu não estou a falar das caças aos ratos. Já ouve, vocês alguma vez viram um cão caçar um rato? Eu já. Ah, já? A Luanda? Na minha casa. Só se for mesmo na sua casa. Bem, então, já não está aqui quem falou. Mais dicas de Natal, Fatinha Cardoso? Então, evitar fritos de gordura. Ah! Muito importante. Evitar fritos por causa do colesterol. Não, por causa do cheiro a fritos. E eu, por exemplo, estou a falar a verdade. Olha, eu, por exemplo, eu gosto de fazer tudo no forno. As filhosas, as rabanadas, tudo no forno. Que é para depois uma pessoa abanar assim a cabeleira e vir aquele cheirinho aloe vera. Ah, é tão bom. Uma pessoa até fica com os corões acesos, não é? Mas o aloe vera, mas porquê? O sabor mantém-se. Sei lá, alguma vez provei shampoo? Veja lá. Não, Fatinha, você estava a falar do sabor dos fritos no forno, Fatinha. Mas não interessa. E que dicas tem para a consoada? Não ser assim uma grande confusão. Aposto que vai dizer que não se deve convidar as sogras. E eu? Alguma vez eu ia dizer uma coisa dessas da minha sogrinha que eu amo tanto, a minha querida sogra? Minha sogrinha que Deus ainda não a tenha? Alguma vez? Aquela mulher é como uma mãe em segunda mão para mim? Aquilo só tem uns problemas já de pintura, de chapa, coisas, mas nada, não são problemas graves. Está a imitar o Eduardo de Mãos de Tesoura, é? Eu? Porquê? Está tudo encabalitado nos dedos, sem das frieiras. Não, é... Peço desculpa, Fatinha. Voltemos às dicas para a noite de consoada. Então, nunca puxar assuntos que possam trazer discussões no fim da janta. Está a votar, por isso, por exemplo, há assuntos com política, religião... Assuntos polémicos do tipo... Quem tem sogra sabe o que eu estou a dizer, não é? Tem a mania que cozinham e que elas é que sabem cozinhar, e a minha sogra esquece que eu tenho umas mãozinhas de fada e que cozinho como ninguém. Mas isso são problemas concretos da sua casa. Os nossos telespectadores não têm que se preocupar com isso. Aí é que se engana, têm que se preocupar assim, porque em todas as famílias é uma ovelha negra. Claro, até na sua deve haver. Ai, não sei. Olha, não. Bem, Fátima Cardoso... Diga. Vamos deixar... Diga, diga-me tudo. Não, não vamos deixar esse tipo de comentários para outra coisa. Credo, eu estava a brincar também. Eu sei que também. Fogo, você também. Olha, trouxe-lhe umas piugas e umas cuecas brancas. Não, enganei, mas piugas é que são brancas e as cuecas são vermelhas, que é por causa do amor. Foi-lhe oferecer. Esqueça as piugas, Fátima, esqueça as cuecas. Esquece como? E chega a casa com as cuecas e o que é que o Carlos me diz? Como esqueci das cuecas no estúdio? Não, porque eu não quero problemas com o seu Carlos. O melhor é ficarmos por aqui, que já nos estamos a esticar um bocadinho. Ah, você que sabe. Até sexta-feira, está bem? Pode ser? Está bem. Adeus, Portugal, a comunidade portuguesa, clandestinos, presidiários. Um colado beijo. Beijinhos, Fátima, até já. Vai, Lando. Vai, Lando. Olha, e a probabilidade de um dia... Ai, que susto. Ai, que susto. Estou a acreditar. Ai, que susto. Ai, olha. Patinha, como é que conseguiu, como é que conseguiu ser do cabaninho? Calma, a minha válvula também. Calma, que eu não me mordo. Calma. Eu não digo que eu sou melhor que esculate. Eu digo que vocês pensam que vai cá-me atrás deles, mas eles, ó... Na palma da mão. Ó, Jorn, faz favor. O que é que quer? Não sequer sentar ali ao lado do Miquel. Não, não. O que eu vou falar hoje com o Miquel... Mas pode sentar aqui. Assente-se aqui. Aqui. Junca-nos. Pronto. Ah, sim, pode ficar. Ou quer sentar aqui no barco. Não se quer sentar aqui no meio. Olha que os bancos hoje estão... Está bem aí ao colinho. É mais fofo. Pronto. Então é assim. Eu vim aqui dizer... Cuidado. Cuidado, Fátima. Eu vim aqui dizer que eu dava uma ótima madrasta para ti. Olha lá para mim. Foca bem. Eu sou um rapaz tímido. Não posso fazer essas coisas. Ó, Fátima, tem que ter cuidado, que ele é nosso convidado. Ó, Fátima. Essas coisas não fizem. É a minha cara de preocupada. Não se diz porquê. Então ele não é tão jeituoso. É que o meu pai... E o filho é o pai, não é o filho. O filho, eu cuidava dele, metia-o no bom caminho. E assim aí. Agora... Nem olhava para trás, sem olhar para trás, não é? Não. Tratava dele, tratava da saúde ao David, que de vez em quando anda do Ian. Às vezes com os tipos. Claro. Então uma enfermeira dá sempre jeito. Pronto, Fátima, está mais calma agora? Está feliz. Pronto, então deixa eu... Estou, porque eu tinha isto dentro de mim e tinha que sair. E já saiu? Saiu-me aqui, ó. Mas olha, é um prazer conhecer a Fátima. Já ouvi falar várias vezes na Fátima. Não conhecias, Miquel. Não, não, é a primeira vez que estamos juntos. Mas ela já cantou com o teu pai. Eu sou conhecida por ter mãos de fada. Vais ver o que é as mãos de uma madrasta. Ela vê-se este. No couro, assim. Estás a testar? Respira, respira. Estou a sentir o coração dela bater. Pois, claro, estou a estar a morte, não. Não olhes para trás, não olhes para trás. Podes olhar, podes olhar. Vamos acalmar, vamos acalmar. Oh, Patinha, não foi... Oh, Patinha, não foi... Não imigam os nossos convidados. Olha o carro está a ver. Oh, Patinha. Oh, Patinha. Pronto. Olha o que o carro está a ver. O rapaz depois... Miquel, há pouco ia perguntar-te se... Não será possível encontrar-te em algum palco Ao lado do Henrique Iglesias. Quem sabe. Olha, vou dizer, convidei o Henrique para vir ao Cruzeiro. Ele não conseguiu. Porque ele tinha concerto em Miami ou em Nova Iorque. Já não me lembro. Mas é muito provável que o ano aconteça. E gostava muito, evidentemente. E que seja em Portugal. Sim, em Portugal. Era bom. Queremos muito. Era bom. Queremos muito. A Patinha vai lá estar, com certeza. E eu? Porquê? Oh, é uma ameaça. Agora está a mãe quieta. Tem que lá estar. Não vai. Eu estou com o pai dele. Mas o Tony vai assistir. O Tony vai sempre assistir aos concertos dos filhos. Saber que pode. Portanto, pode ir lá. Mas vai muito acompanhado. Eu tenho que ir nas alturas certas. Muitas expectativas para 2015, Miquel. Exatamente. Epé, agora fiquei sem jeito. Eu sou um rapaz tímido. Vocês não podem ficar. Não podem fazer essas coisas. Ah, a Patinha. É que eu não provoco nada. Eu não provoco nada. Não? Não, nada. 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 Imagina se aprová-lo. Olha. Imagina se aprová-lo. Bem. Miquel. Cá está. Antes de ouvirmos mais uma canção do Miquel Carreira deste novo vídeo. É também uma sugestão para o Natal. Um presente para o Natal. É verdade, André. Era isso que eu ia dizer, se não me interromper. Ah, pá, desculpe. Pronto. Mas só fala pelos cotovelos. Não falas nada. Fala pela boca linda. O que é que queres aqui dizer? Por que é que as pessoas não podem perder a tua nova viragem, Miquel? Olha, eu sou suspeito, mas é um disco muito especial e até fiquei sem voz. Pronto, a tua... Pera, 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 que eu falo por ele. Este é um disco muito especial, porque fala de um grande amor da vida dele. Ai, ó Fatinha, não é nada disso. E não podem perder porque eu peguei no sédia. Pronto. Miquel, vamos ouvir.